Cuidado. Cuidado, no mijo é fora do pinico. Você tá procurando um chifre na cabeça, ele tá... Você vira um gabinado aqui, vê se eu vou beber água. Não bebo bota. Comendo bota é mais grossa. Olha, você tá desobediente. Você tá desobediente demais. É água mais fina. Você tá desobediente demais. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Cuidado. Cuidado. Cuidado, no mijo é fora do pinico. Você tá procurando um chifre na cabeça de cabalho. No mijo é fora do pinico. Eu tô aqui falando pra você. Eu não devia ter feito aquilo, eu devia ficar quietinho. Ele tá fazendo as coisas tudo certo. Agora só deve... Me tormentando a minha cabeça. Excelente, meu pai. Pelo amor de Deus. Fica quieto que você ganha mais. Apanha em uma PQ do juízo do meu.